Morre mais uma criança vítima da violência no Rio de Janeiro Raí, de 14 anos, desapareceu na última segunda-feira após uma operação da Polícia Militar na favela do Fubá, zona norte do Rio Após muitas buscas, parentes encontraram um adolescente morto no Hospital Salgado Filho com marcas de tiros Moradores do Morro do Fubá realizaram protestos na noite da última segunda-feira Eles acusam a Polícia Militar de ter assassinado o menino Raí que, segundo familiares, estava na porta de casa brincando com o celular e desapareceu após ser abordado por policiais A ONG Rio de Paz entrevistou o tio do menino, que reforça as acusações O sobrinho não é bandido, ele só tem 14 anos Os policiais não deram nenhuma assistência, levaram ele para outra comunidade junto com dois corpos que já estavam lá Eles vieram e mataram o meu sobrinho, que só tem 14 anos Depois, ainda continuaram mentindo, mentindo, mentindo que não foi eles falando, não Foram falar para os outros que o meu sobrinho era vagabundo que o meu sobrinho trocou tiro Como que teve troca de tiro se o morador nem me escutou? Troca de tiro A Polícia Militar informou que as circunstâncias das ações estão sendo apuradas Raí é a terceira criança no Rio de Janeiro morta por arma de fogo nesse ano Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato